Música Praquinha Ela é fraquinha. Muito fraquinha. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está ventando um pouco, mas vamos tentar fazer aqui uma filmagem da Praia do Espelho. Um lugar parásidico aqui, perto de Caraíba, entre Dancos e Caraíba. Bom, vocês estão vendo aí, muitos corais. Nesse horário a maré está baixa. A gente já deu uma mergulhada, mas a gente deu um pouquinho de azar que hoje a água não está tão clara. Olha a Zé Mané lá fazendo uma coisa. É o Zé Werler mesmo. Fazendo um buneladeu para mim, mas não tem problema não, deixa ela. A gente andou aqui um quilombo para cá, na verdade a gente está perto daqueles barcos, naquela direção lá. Aqui é assim que fica a região dos restaurantes, estacionamentos de carro e tudo. O lado de cá já é mais selvagem para o sol caminhar. Olha lá a mané lá dentro, olha lá. Pés encortados, mas ela consegue me acompanhar devagarzinho, tem que brendar o passo para ela conseguir me acompanhar. Deixamos de um show da Elba Ramalhão lá no quadrado do Porto Cipro de Tancoso, porque essa daí só quer saber de dormir. Manda um beijo para a galera que eu vou desligar. Aê! Vê como é que ela é bem, gente. Deis anos, cara, treinando essa menina. Gente, um abração então, e se vê aí, lindo lá, velho. Até mais.